Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Danilo Jax, sou professor de sertanejo e também responsável pelo canal. E hoje nós estamos trazendo mais uma aula top pra você. Eu espero que você goste muito dessa aula e que ela te ajude muito no seu aprendizado. E se você gostar desse vídeo, não esquece, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário também pra gente saber o que você achou do vídeo e se você tem alguma sugestão pra novos vídeos, pra novas aulas pra gente trazer pra você. E não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Você fazendo isso, você ajuda muito a gente a alcançar o maior número de pessoas e continuar sempre trazendo esse conteúdo de qualidade pra você. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos e lançamentos aqui do canal. Você sabia que nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu envio todas as novidades que acontecem nas minhas redes sociais, todas as novidades que acontecem aqui no canal do YouTube. Então se você quiser participar do nosso grupo e ter contato direto comigo, clica no link que vai estar aqui na descrição e participa do nosso grupo, você vai gostar muito. Agora, afasta o sofá, chama os amigos, chama a família e vamos dançar, vem comigo! Tchau! 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 Oh, ela se ama outra vez Mas essa luz não é pra ele nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela é uma coisa que fez Tantas decepções, perdeu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada a voltar Tá decidida a nunca mais amar Diz que tá segura, mas a história não muda Qualquer olhar perigante já comece outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra ir Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor entrego com o braço de validade pra acabar Não valeu a pena Mas o amor entrego com o braço de validade pra acabar E não valeu a pena 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 A CIDADE NO BRASIL